Música Mais uma edição do Cozinha Fácil no ar E nós estamos aqui no bairro Cambuí de Campinas Para trazer para vocês uma receita gostosa, deliciosa E quem vai ensinar para a gente e está de volta no nosso programa É o Paulo, que é chefe de cozinha e especialista em carnes Tudo bem, Paulo? Tudo bem, com você Tudo jóia Ô Paulo, e aí? A gente já ensinou então no Cozinha Fácil um carré de cordeiro E agora? O que você vai ensinar para o pessoal de casa? Hoje a gente trouxe um dos cortes uruguaios mais queridos pelo público É o bife ancho E aí? É um corte diferenciado? Ele é um corte do centro do contrafilé Ele apresenta um sabor acentuado Uma maciez extrema devido à gordura entremeada E a diferença do contrafilé para ele É que ele não possui aquela capa de gordura Que o contrafilé geralmente apresenta Entendeu? A gordura dele está toda na carne mesmo? Toda entremeada Toda entremeada Esse é o diferencial? Esse que vai dar suculência? Sim, sim A gente chama de marmoreio É um tipo de gordura benéfica à saúde Que ao assar ele vai derreter e vai fazer com que as fibras não se grudem uma na outra Deixando ela mais macia e menos tenra possível E aí? Para combinar com a nossa carne tem o molho? A gente fez o molho chimichuri É um molho tradicional da cozinha argentina e da cozinha uruguaia Onde ele é específico para carnes vermelhas Eu acho que combina muito bem com vários outros tipos de corte Mas em especial o ancho tem um casamento perfeito E assim, não é nada difícil, nada complicado E nada que vai levar muito tempo para você de casa fazer Sim, sim Na verdade, se for fazer o processo de desidratação O corte de todos os temperos Ele vai levar um pouco mais de tempo Mas tu pode ir no mercado municipal Ou tu pode ir em qualquer mercado de temperos Casas de temperos E pegar essas ervas prontas Que a receita a gente já tem com Sim, a gente já vai mostrar para o pessoal de casa E aproveitando então Já vai lá, corre, pega o caderninho para anotar tudo que vai na nossa receita Mas enquanto você está se preparando para anotar A gente vai passar mais dicas Durante o preparo aqui, o modo de preparo O Paulo estava explicando que a carne Na hora que você vai temperar é um tempero simples de sal grosso Só sal grosso, somente sal grosso Por quê? Porque é uma carne que já tem um sabor específico É uma carne que geralmente o boi recebe um tratamento diferenciado Então para te extrair o sabor e sentir o sabor daquela carne Não precisa mais nada do que o sal grosso E o detalhe importante é sempre salgar na hora de ir para a churrasqueira Porque se tu salgar antes, essa carne vai ficar uma carne desidratada Além de desidratada, ela vai puxar muito sal Então é importante salgar e já levar para a churrasqueira E para a gente então conseguir esse equilíbrio É o último passo Ou o primeiro Só que daí é o primeiro preparo É, o primeiro passo sempre é ajustar a churrasqueira Eu falo que o fogo é mais importante do que propriamente o corte Porque com o fogo na temperatura certa Tu vai chegar no ponto certo da sua carne Do jeito que você deseja A carne precisa, por ser uma carne premium Um corte premium A gente vai ter já uma lapidação muito boa Vinda do seu frigorífico Então o nosso trabalho vai ser só cortar da espessura que a gente deseja E salgar e colocar no fogo Uma coisa interessante Que na receita do carré de cordeiro Que você ensinou aqui para a gente Aliás, você aí de casa Se perdeu essa receita Pode entrar no YouTube Da TV Câmara Campinas Vai lá na playlist Cozinha Fácil Que tem essa receita E você pode assistir novamente Tem todos os ingredientes Pode pegar lá Nessa receita O Paulo comentou Que poderia ir numa frigideira Poderia ir no forno Poderia Assim, o destaque É a churrasqueira, né? Essa daqui também pode ir no forno Na frigideira Ou não É uma carne mais específica Para churrasco Na verdade ela pode Todas as carnes Elas podem passar por diversos tipos de cocção A diferença é no sabor final Que tu vai conseguir extrair dela Eu acentuo muito e firmo muito A churrasqueira Por quê? Porque a gente trabalha com Geralmente com lenha, carvão Ou até mesmo Somente a lenha E isso faz com que o sabor Transforme a carne Em outro patamar Então eu acho Muito interessante Para quem não tem Não tem o que fazer Tudo bem A gente pode usar o forno Só que ela tem que ser cortada Um pouquinho maior Justamente porque Senão ela vai ressecar E tu vai perder Todo o sabor da carne E aí É com essa dica Que você vai ver agora As quantidades Tudo que vai na nossa receita Anota aí Anote aí 300 gramas de bife ancho Sal grosso a gosto E para o molho Você vai precisar de um mix de ervas Com cebola Tomate seco Alho Salsinha Orégano Cebolinha Sal Pimenta calabresa Tudo desidratado 10 gramas de cada E também 50 ml de vinagre E 100 ml de azeite Paulo O pessoal de casa Já anotou tudo Que vai na nossa receita E aí O molho Também não tem segredo Não Depois de desidratado Os temperos A reidratação dele É muito importante Para ele ficar Ele tem uma penetração Melhor na carne Para ficar com melhor sabor Mas A gente está usando o vinagre Sabor maçã Mas aí eu posso usar Qualquer tipo de vinagre? Sim Pode usar Pode usar qualquer tipo de vinagre Justamente O vinagre é para dar uma acidez maior No molho Mas o vinagre de maçã Ele tem uma acidez E um toque cítrico diferente Porque ele apresenta açúcar junto Então por isso Eu prefiro usar ele A nossa receita aqui Ela serve para quantas pessoas? A nossa receita serve para Uma a duas pessoas Depende da fome Depende da fome Depende da fome da pessoa E é uma receita cara? Não Não é uma receita cara Não Hoje em dia A gente encontra Bons cortes Com bons preços Em todos os mercados Pessoal de casa Que Beleza Não vou fazer Esse bife Mas eu quero fazer Esse molhinho Para combinar Com outra carne Combina também? Quais tipos de carne? Combina Todo tipo de carne vermelha Especificamente Falando de carne bovina E é um molho Que tu pode guardar ele Por 30 dias Sem problema algum Até aconselho 30 dias pronto? 30 dias pronto Hidratado Porque ele vai Vai agregando sabor Cada vez mais Sensacional Então aí você faz Uma vez Reserva E toda vez que você Fizer uma carne Já está prontinho lá Tem que guardar na geladeira Ou não? Preferencialmente Na geladeira 30 dias Gente Então Depois de todas Essas dicas Vocês vão ver Né Paulo? Que o modo de preparo Ele é muito simples É muito simples A churrasqueira É fogo médio alto E pela espessura Ela é uma carne Que ela Exige um pouquinho Mais de tempo De churrasqueira Mas não é nada Muito Muito demorada Essa carne Ela ficou 4 minutos De cada lado E então Em 8 minutos Tem uma carne Ao ponto Perfeito Então Olha aí O modo de preparo O modo de preparo É muito simples Você vai Hidratar as ervas Com azeite E vinagre Quanto mais tempo Você deixar descansando Mais Ele vai pegar sabor E a carne É muito mais simples Ainda Tempere somente Com sal grosso E leve direto Para a churrasqueira Em brasa forte Deixe por 5 minutos E vire do outro lado Por mais 5 minutos Para uma carne Ao ponto Receita pronta É hora de servir Sim, sim Vamos experimentar Vamos lá então O Paulo Explica pra gente Tem aí também Segredinho Na questão do corte Como é que se corta Uma carne Sempre é importante Escolher a carne Que tem a fibra Ver para onde está a fibra E seguir ela Dependendo do corte Ou se você quiser É no sentido da fibra No sentido da fibra Nunca contra Nunca contra Isso seria pra quê? Pra facilitar Você cortar Facilitar na mastigação Facilitar na mastigação Vocês podem ver Que a carne ficou Ao ponto É uma carne De extrema maciez Tá lindo Tá lindo E gente Bom O Paulo já cortou aqui Já fez Esse favor Me ajudou Com o corte Porque senão Eu ia estragar a carne Eu vou tirar a máscara Só lembrando Que toda a nossa gravação Seguiu os protocolos De segurança De higienização De distanciamento Então nós Trabalhamos de uma forma Segura com a nossa equipe E a equipe do Paulo É Eu vou colocar Joga um pouquinho De molhinho por cima Sim, sim É isso? Vou colocar então Aqui um pouquinho De molhinho Na carne Aqui Enquanto Eu vou fazer Esse sacrifício De experimentar O Paulo Vai passar aí Pra vocês De casa As redes sociais Do restaurante Porque Ah, tô com preguiça Não quero fazer hoje Tem aí a possibilidade De vir experimentar A carne do Paulo Aqui Ou fazer em casa São Paulo São Paulo Passa aí Então A gente A gente Tá no Bairro Cambuí Em Campinas São Paulo MTN Chegou Há pouco menos De um mês E está esperando Todos vocês Pelo Facebook Pelo Instagram A gente A gente Tá no MTN Ponto BBQ Grill E Também Para pedido Por WhatsApp Para retirada Além de todas As plataformas A gente consegue Atender pelo Telefone 9305 5850 Muito bom E o molhinho Deu assim Um sabor Óbvio Realça Valoriza a carne Muito bom Paulo Pessoal de casa Tem que fazer Com certeza Com certeza E se não quiser fazer Vem pra cá Ou liga pra gente Que a gente Vai estar Esperando vocês Paulo Quero agradecer Então a participação Obrigado Muito obrigado Por receber a gente Aqui no restaurante E compartilhar Essas receitas Com o pessoal de casa Perfeito Valeu A gente fica por aqui Eu ainda tenho Essa carne toda aqui E a gente se vê No próximo programa Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau